Já começou? Então, eu sou a Ana Fabrício, eu participei da curadoria, a gente teve um volume muito grande de inscrições, que foi uma coisa muito legal. A gente tinha trabalhos no país todo, todas as regiões estavam representadas, foi uma coisa muito bacana. E tanto do teatro na escola, quanto das escolas de teatro. Das escolas de teatro, uma brancinha talvez um pouco menor, mais centralizada, sul e sudeste. Mas a gente tem também espetáculos do norte, inclusive acho que amanhã a gente vai ter esses espetáculos. Nós estamos muito ansiosos. Está sendo uma experiência muito legal ter participado da seleção e agora estar acompanhando os espetáculos. E a experiência de... Quando a gente vê no vídeo, a gente fica completando os espaços, que a presença do ator faz diferença. Então, estar vendo esses espetáculos agora está sendo muito, muito bom. A gente redimensiona as nossas escolhas, os nossos valores, a gente redimensiona uma porção de coisas. Mas o que eu acho mais legal desse festival é o espaço que é dado para o teatro na escola também. E a gente vê uma meninada com uma paixão muito grande e é um barato ver como ele se resolve na cena. Então, assim, os espetáculos que a gente tem visto é de uma diversidade muito grande, de escolhas muito distintas, díspares, erros, acertos. E é muito bom poder ter esse panorama do que essa moçada, se a gente tão novinha, das escolas de teatro e do teatro na escola, produzindo teatro apaixonadamente, como a gente tem visto. E ano passado, como eu já estive aqui no FETA, só que eu venho fazendo as análises, a gente também teve esse panorama. E é um evento apaixonante por causa desse lugar, do desejo, da paixão de fazer uma arte que é das reminiscentes ainda que tem o lugar da presença. Onde a troca é direta, é quente e depois a gente conversa sobre os espetáculos e é um outro momento também das paixões do meu desejo de ver esse espetáculo, de falar sobre ele e da gente construir uma terceira coisa a partir dessas conversas todas. Então, está sendo uma experiência maravilhosa poder estar aqui de novo.